Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar fazendo um glitch insano Chamado DMO, rapaziada, exatamente isso, sem Save Wizard Eu trouxe o método solo de você fazer o DMO com o Save Wizard Só que esse aqui é sem Save Wizard, mas vai precisar da ajuda de um amigo Mas é bem tranquilo, vocês vão se familiarizar com esse método aqui Pessoal, a galera, entenda Esse glitch aqui, você fica com o menu do modo diretor no online Ah irmão, mas você tá ensinando uma coisa que vai estragar Não vai, ô jegue, não vai cara A parada é o seguinte, o glitch, ó Esse glitch, ele não consegue ter pulo Não consegue ter soco explosivo Nem super pulo Essas paradas do modo diretor que tem lá Não funciona aqui no online O que vai funcionar é o teleporte E o teleporte a gente vai usar pra pegar a tonagem do amigo do Avenger, rapaziada Entenda isso, esse glitch aqui não estraga Tá ligado? Ele é inofensivo E o teleporte não é nem aquele teleporte que era do criador Que é aquele lá, é o original Esse aqui ainda é todo falsificado Ele nem teleporta direito Então esse aqui, o foco desse vídeo aqui É ensinar vocês a fazer esse método Ó, e ele faz, ele faz trajes também, tá Ele consegue pegar atrás do modo diretor Então ele, ele, ele é usado Pro bem, cara Dá pra você fazer muita coisa boa Dá pra fazer uns diretor muito loucos Dá pra fazer umas paradas muito loucas com esse método aqui Entendeu? Aí vai falar, cara Ai, mano, não estraga, rapaz Abre a mente, filho Abre a mente, rapaziada Não é assim, mano Entendeu? Então, vamos lá, ó A parada é o seguinte É, fica, deixa a restauração de vocês Última localizando, só isso Tá certo? Só isso É... E a gente vai precisar da ajuda de um amigo Quem vai me ajudar, tá bom? É o... O Scott, beleza? Já mandar um salve pro Scott aí Tá bom? Então é com a ajuda de um amigo só Tá bom, galera? É com a ajuda de um amigo só Tá certo? O... O Scott vai usar a conta do Ciro, beleza? Já mandar um salve pro Ciro lá também A gente tá fazendo umas parada não e louca aqui Então a parada é o seguinte O meu amigo, ele vai pra onde? Ele vai pra uma sessão de convite E vai ficar lá no lobby do Serviço Titânico Só isso Nos momentos certos eu vou pedir pra ele sair Pra ele me ajudar lá Galera, é muito fácil, tá bom? Então vamos lá Segue o tutorial comigo Vou lá para o... Modo História Chegando no Modo História Eu já volto com vocês, beleza? Galera, chegando aqui no Modo História A parada é o seguinte O que vocês vão precisar fazer Né? Nesse grid aqui do DMO Sem ServiWizard Você vai precisar ter uma missão Como essa que eu tenho aqui Que é bem no comecinho do jogo Tá? É o exemplo Pode ser qualquer missão Mas tem que ser essas que tem um círculo no chão Porque quando eu chegar ali perto Vai interagir Vai começar a cutscene da missão E aí a gente vai fazer com que essa missão fale Dentro do Serviço Titânico Lá depois que a gente fizer o glitch Então entenda Ah, irmão, não precisa ser essa aqui Eu já avancei no jogo Não consigo voltar Não, não precisa ser essa aqui Precisa ser qualquer missão Que tem esse ícone no chão Tá vendo o amarelinho ali Não posso chegar perto, galera Porque senão Eu vou ser sugado pra missão Então entenda Pode ser qualquer missão Que tem esse ícone no chão Amarelinho Essa daqui é bem no começo do jogo Tá bom? Eu criei um novo save E fiz duas missãozinhas Passei da Tônia Que fica ali do outro lado da rua E aí já me liberou Essa letra F aqui no começo Ok? Então galera Como de costume Eu gosto de fazer essa parada aqui Eu vou mudar pro outro personagem Que eu já liberei Muito simples de liberar Duas, três missãozinhas Já libera Porque aí Quando você vai de um personagem Pro outro A mensagem já vem muito rápido Do erro Beleza? Então vamos pro personagem aqui Do Maicon E aqui pessoal A parada é o seguinte A gente vai fazer o que? A gente vai fazer aquele código De pegar o nível da polícia Ou você dá um chute num carro Dá uma porrada no NPC O que você vai fazer aqui É precisa pegar um nível de procurado Uma estrelinha ali Na sua barra de procurado Que aparece no canto superior direito da tela Enquanto isso Eu vou pedir pro meu amigo Tá mandando um convite coletivo Tá? Eu tô na pari com ele Ele vai mandar um convite coletivo Porque no exato momento do glitch Olha lá Ele mandou No exato momento do glitch Eu vou precisar usar esse convite Que ele acabou de mandar Como vocês viram aí na tela Fechou? Já fiz o código aqui Tá bom? Qualquer parada Eu deixo o código na descrição No primeiro comentário fixado Então assim galera O glitch todo é baseado no Frozen Money A gente vai chegar bugado Como se fosse fazer o congelamento da grana Beleza? Chegou a polícia aqui ó Quando levantar a mão Aperta o Options Vai agora aqui Em GTA Online E fica em cima de escolher personagem Agora a gente vai lá Em configuração Vamos vir aqui em rede Tá? E aqui em conectar Essa rede A gente clica ali Pra desligar Desliguei Duas vezes PS Volto pro jogo Fico segurando a setinha pra baixo Ali Girando o cursor E deixo em cima de escolher personagem de novo Duas vezes PS Volto Ligo a internet Duas vezes PS Volto pro jogo Tá bom galera? Na hora que sumir aquele GTA Online ali Eu clico duas vezes com o X Bem rápido Tum tum Sumiu o GTA Online de grande ali ó Tum tum Olha lá agora Duas vezes Pum Peguei o alerta Tá? Então esse é o alerta que a gente precisa É a mesma coisa do Frozen Money Tá bom rapaziada? É do mesmo jeito Tá? O começo aqui é todo igual Vai mudar depois Fiquei no alerta Vou pela party Meu amigo tá no serviço titânico No lobby Tá bom? Lá de uma sessão de convite E eu vou seguir ele Tá bom galera? Vou vir aqui Vou clicar pra entrar no jogo Tá? Porque por aqui vai dar Que a sessão é particular A gente precisa dessa mensagem Tá? Então nessa tela de alerta Depois que a gente seguir o amigo A gente aguarda uns 15 segundos 13 a 15 segundos Mais ou menos Aí a gente vai confirmar tudo Confirma essa tela de alerta Vai confirmar se tem certeza E vai confirmar a de sessão particular Tá bom? Fiquem com a mesma mira É melhor Tá bom galera? Fiquem você e o seu amigo Com a mesma mira Tá certo? Então passou o tempo Vou confirmar Ó Confirmo Uma, duas, três Aí deu uma outra Não deu a de tem certeza Então a gente segue ele de novo Não apareceu a de tem certeza Entra na sessão dele de novo Aí agora ela veio Confirma a de tem certeza Vai vir a de particular Confirmo de novo Tá bom? Se caso eu não vim igual aqui no vídeo Galera Vai e segue de novo Tá? Agora eu vou nas notificações Lembra aquele convite coletivo? Depois que eu confirmei a de particular Eu sigo a de convite coletivo Tá bom galera? Então é bem tranquilo Nessa daqui do serviço coletivo Que ele mandou Do convite A gente fica Não faz nada Não aperta nada Fica nessa tela De ter certeza Que você seguiu lá Pelo convite coletivo Que ele te mandou Porque essa Essa não vai dar A particular Tá bom? Como é o coletivo Ele mandou pra você Você consegue entrar na sessão Então você aguarda Aqui na nuvem Ela sumiu automaticamente Eu não apertei nada Ela sumiu automático E aí galera A gente espera A nuvem vai se mexer Vai começar a descer E a gente vai começar A confirmar com o X X, X, X Apertando o X Sem parar Porque pode acontecer o que? Quando você estiver Descendo a nuvem Que aparecer na sessão Pode aparecer Que ocorreu um erro Na participação Aí você começa A fazer o glitch de novo Isso acontece Aconteceu comigo aqui no vídeo Tá bom? Só que eu cortei Porque não ia ficar muito grande Tá descendo Fica confirmando com o X Com o X Você vai ser jogado Lá pro lobby do amigo Confirmei Tá bom galera? E aí eu fui jogado aqui Pro lobby do serviço titânico Do amigo Foi o coletivo Que ele me mandou Tá? Quando eu chegar aqui Aparecer pra ele Que eu cheguei Ele sai do serviço Tá bom galera? Ele saiu do serviço Que que acontece? É Ele vai criar um outro Serviço titânico Eu não tô mostrando O meu anjo Mas eu tô falando Tá? Então ele saiu Eu vim pro lobby dele Ele saiu E eu virei host Tá bom? Ele vai criar um outro Serviço titânico Na hora que ele me avisar Que criou um outro Serviço titânico Eu vou iniciar esse Que eu fiquei aqui Que era dele Que ele saiu Tá bom? Ele já me avisou Agora eu vou clicar aqui Pra jogar Tem certeza Que quer jogar sozinho Sim Confirmei Agora eu vou Lá na party Tá bom galera? E vou seguir ele Tá bom? Que ele criou um outro Serviço titânico Eu vou seguir ele Tá? E aí eu vou ficar Nessa tela de alerta Aqui ó Eu fiquei aqui Nessa tela de alerta Que vai vir Eu vou pedir pra ele Sair do serviço Agora ó Eu tô nessa tela de alerta Agora eu peço pro meu amigo Sair do serviço titânico Ele vai sair Assim que ele avisar Que chegou na sessão Eu vou confirmar Tá bom? Confirmei Ele já avisou Deu incapaz Porque ele saiu do serviço E agora eu vou ser jogado Automaticamente Por uma sessão pública Quando você segue alguém E a pessoa não tá mais no serviço O jogo te joga Numa nova sessão Tá bom? Então é isso que precisa acontecer Vou ser jogado Numa outra sessão pública E olha só galera Já estou bugado É o Frozen Money O começo todinho É igual Só mudou a parte Que eu mostrei lá Que tem que ter aquela missão lá Ou qualquer outra Que tem o ícone no chão Aqui é o Frozen Money Aqui eu poderia muito bem Ir lá comer o peiote Fazer os esquemas Tá bom? Congelar a grana Comprar tudo de graça Olha o menu Bugadão Dois menu Tá bom? Poderia aumentar leve As paradas Que no glitch do Frozen Faz Beleza? Então daqui em diante É que tudo muda Tá certo? O que vai mudar aqui galera? A gente vai entrar no serviço titânico Aqui mesmo Chegou na sessão bugado Viu que os menus Tá bugado? Amém Vai lá em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E entra no serviço titânico Qualquer outro serviço Que você inicie sozinho Não precisa ser o serviço titânico Você pode iniciar outro Caso a sua conta Não tenha o serviço titânico Ok? Então galera Agora começou Todo o segredo Que a gente vai conseguir Fazer o DMO Sem o Save Wizard Ok galera? Porque o Save Wizard É um serviço pago É natural Que ele tenha um valor Que não é tão Acessível Beleza? Mas Agora a gente traz Essa versão Sem precisar Do Save Wizard Ok? Então a gente vai Clicar aqui Pra jogar sozinho Tem certeza que quer jogar O serviço sozinho A gente confirma E a gente vai iniciar O serviço titânico Tá bom? Então aqui começou Toda a diferença Do glitch Tá? O que que vocês vão fazer? Veja que tá escrito ali Hobby o titã Estamos no serviço titânico É uma missão Tá? A gente vai segurar Seta pra baixo Vai colocar no Franklin E vai soltar Seta pra baixo Vai aparecer a mensagem De tem certeza A gente cancela Aperta a bolinha Não é pra você Confirmar essa mensagem Que você quer Aí pro modo história É pra você cancelar Mesmo você cancelando Olha o que acontece Você fica com o Franklin No serviço titânico Tá bom galera? Então esse é o bug Tá certo? Agora a gente vai lá Pra aquela missão Que eu mostrei lá No começo do vídeo Tá bom? Aquele F lá Em frente a casa Do Franklin Beleza? Que a gente vai iniciar Esse serviço Tá bom? Você pode marcar No mapa aí Veja Tem um carro dele lá E a letra F Vou pra lá Vou dar aquele cortão monstro Senão vai ficar muito longo O vídeo mais Que vai ficar Tá bom? Enquanto isso Você dá aquela Deixa aquele like Maroto aí Pra dar aquela fortalecida Dá aquela compartilhada Aí no vídeo Tá bom? Pra galera poder fazer Se prepara Porque isso que eu tô ensinando É pra vocês Fazer o glitch De pegar a tonagem E aí vai começar E aí vai começar A cutscene O Lamar aqui E pá Eles vão fazer A missãozinha Do furgãozinho Vai levar O cachorro lá E pá Então É aquela missãozinha Do começo Se vocês quiser Se vocês quiser criar um novo jogo Pra chegar nessa missãozinha É uma missãozinha Depois da Tonya Que fica do outro lado da rua Do guincho Já libera essa missãozinha aqui Mas como eu disse Pode ser qualquer outra Que o ícone esteja no chão Quando você chegar Igual eu fiz aqui Vai liberar Tá bom? É a missão Você vai entrar na missão Dentro do serviço Titanic Irmão Pode ser com o Frank Com o Michael Ou com o Trevor Pode ser que eu vá Colocar um dos três Independente aí É o que eu falei Precisa somente ter Aquele ícone da missão No chão Pra você poder iniciar Essa missão Dentro do serviço Titanic Tá certo? Então galera A parada é a seguinte É A missão Vai Naturalmente Ela vai começar Tá bom? E quando eu tiver A oportunidade De fracassar Essa missão Eu vou fazer Beleza? Assim que acabar A minha cutscene Eu vou arrumar Um jeito De fracassar ela Tá certo? Então aqui É a missão do Lamar Ele pede pra gente Ir até o furgão Ali dele Vai junto com o Chopper Tá certo? Que é o cachorro Ali do Franklin E o que é o seguinte Na missão Eu tenho que entrar Né? Na van Eu não vou entrar Eu vou pegar Eu vou me afastar E vai fracassar Então a missão Que você iniciar Arruma um jeito De fracassar É só isso Tá bom galera? É muito simples O glitch Ele é muito De boa mesmo Pra fazer Tá bom? Os glitter de plantão Vai sentir Uma facilidade Pessoal que está chegando Pessoal que está chegando Agora e não tem Muito entendimento Não tenta Segue o que eu mostrei Tudinho no vídeo Que vai dar certo Pra vocês Tá bom? Então galera Chegou aqui Eles vão pro furgão E eu vou Vou sair a bilhão Vou pegar um carro Vou fracassar a missão Tá bom? Preciso fazer Com que apareça Aquela missão Aquela tela De missão Fracassada Vou pegar esse carro Aqui Tá certo? Vou me afastar Me afastei Como eu estou na missão Olha lá Eles ficaram dentro do carro Vai acontecer o que? Vai dar aquela tela De missão Fracassada Pra mim Tá bom galera? Olha aí Beleza? É isso que vocês tem que fazer Fiquem nessa tela Tá? Não façam nada Fiquem aí Agora vamos usar A nossa regalia Que a gente tem no PS4 De suspender o aplicativo Inicia qualquer um Netflix Qualquer um Negócio de vídeo Youtube Qualquer um Tá bom galera? Então vou iniciar O Netflix aqui Tá bom? Iniciou Vai mostrar que tem certeza Que vai suspender o aplicativo Você confirma E pra mim aparece essa tela aqui É porque eu uso Minhas configurações diferentes Mas não tem problema Inicia de novo Ali na capinha do GTA E agora aperta Bolinha e X Nessa tela de missão fracassada Tá? Agora aperta o menu de interação Vai pra ser com o Franklin Vai aqui em modo diretor E confirma Galera Já tá caminhando bem Estamos chegando lá Tá bom? Se tá acontecendo tudo isso com você Dessa forma aqui Ótimo Beleza? Chega aqui no modo diretor A gente vai em atores Tá bom? Vai em personagens do online E vai clicar no personagem Que a gente tá fazendo No meu caso é um Se você tá fazendo com dois Clica no dois A gente vai sair do trailer Tá? E aqui a parada é o seguinte Ó A gente vai fazer o que? Presta atenção Tem um macetezinho aqui Tá? Tem um macetezinho aqui A gente vai apertar start Tá bom galera? E a gente vai juntar-se aos amigos Beleza? A gente vai juntar-se aos amigos Tá bom? Aí vai vir a tela de ter incerteza A gente vai confirmar uma vez Vai vir uma outra de ter incerteza Sair do diretor A gente cancela Fica apertando bolinha Um monte de vez Tá certo? Então tá Vamos lá Start GTA online Vai vir aqui Jogar GTA online E juntar-se aos amigos Ó Juntar-se aos amigos Eu clico Vai dar a tela de ter incerteza Eu confirmo E vai vir uma outra Tem certeza de sair do diretor? Não Bolinha, bolinha, bolinha Bolinha E aí A gente mesmo cancelando A gente vai ser sugado Pra nuvem E a gente vai aparecer Né? Na sessão Com o menu bugado Do modo diretor Galera, apareceu que não é possível juntar amigo Porque não tinha amigo nenhum Não tem problema Confirma aí Vai falar que vai ser jogado Em uma outra sessão Tá bom? E vai dar certo do mesmo jeito Tá? Só tô dando uma aceleradinha aqui Ó Você vai ver que vai cortar aqui Mudou a nuvem Espera um pouquinho Cheguei na sessão Olha o menu lá em cima Ó Escrito na Modo diretor Do lado direito Superior da tela E olha aí ó Tô com o menu do diretor Na sessão online pública Tá bom galera? Olha aí o menuzinho Fica todo bugado Até meio difícil de entender Mas você precisa aprender Principalmente na parte da localização ali Que é onde a gente vai usar o teleporte Pra fazer o vídeo do Avenger Tá bom galera? Então entenda aí É bem tranquilo Tá? Tem um macetezinho aqui Você pode É Apertar duas vezes o options E o menu dá uma desbugada Você consegue ver ele melhor Tá? Então Pra você teleportar Você clica num destino aí Ó Marca aí Vai no mapa E marca em qualquer lugar Tá bom? Só vou dar um exemplo aqui pra vocês Tá certo? Ó Marquei Vou aqui com o menu de interação Tá bom? Vou tentar dar uma desbugada nele aqui Ele tá meio bugado Ó Eu aperto duas vezes options Tá bom? Duas vezes options Tá lá Ele às vezes não quer desbugar Às vezes desbuga lá Desbugou Tá bom? Agora vou aqui em localização Vou colocar em destino Tá bom? E clico Ó Localização Destino Clico E aí vou ser teleportado Pro mesmo local que eu marquei Tá? Então basicamente A gente vai usar Mais ou menos esse esquema Pra fazer O esquema de passar O Avenger pro amigo A galera tava pedindo bastante Muita gente querendo Fazer esse vídeo E não sabe como Eu vou ensinar pra vocês Tá? Então esse vídeo É a preparação Do próximo vídeo Que eu vou trazer pra vocês Que é você conseguir Ajudar os seus amigos Porque você Que tá bugado desse jeito Você não consegue Chamar o seu Avenger E passar pro seu amigo Mas você consegue Pegar um amigo Que tem um Avenger mod E pegar um outro amigo Que não tem um Avenger mod E fazer eles Passar a turnagem De um pro outro Tá? Ah mano Mas não dá Eu aqui Eu que fiz o glitch Do teleport Eu não consigo passar O meu Avenger mod Pro amigo? Não pô Não tem como Não tem menu Tá ligado? Não tem menu Não tem telefone Você não liga Você não faz nada Você só fica Nosso teleporte louco Aí Tá bom? Então galera Arrebenta no botão De like Massivo Daquele jeito Tá bom? Eu já vou me preparar Aqui Já pra fazer A próxima gravação Pra vocês Já tô bugado Não tem como Eu mostrar isso Nesse vídeo Senão vai ficar Muito grande Mais do que Já tá Com 19 minutos E pouco Tá bom? Então eu já vou Aqui pro Perto dos Bunker Já vou falar Pra rapaziada Se juntar a mim Na sessão Tá bom? E nós já vai gravar O próximo vídeo Então fica ligado Que hoje você aprende A passar a tunagem É... Ajudar A passar a tunagem De um Avenger Mod Pro outro amigo Beleza? De um amigo Para o outro E você é intermediário Dessa situação Tamo junto Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tchau 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 Obrigado.